Essa proposta também do De Criança para Criança, ela é uma carta na manga para o professor, né? Nesse momento em que todos nós tivemos que aprender tantas coisas novas, nós não estávamos esperando isso, nós não planejamos isso, né? Então, precisamos de recursos para trabalhar de uma forma que seja tanto consistente com os alunos, mas também que seja prazerosa, né? Já está tudo muito difícil. Então, a gente precisa tornar as coisas um pouco mais leves também. Só o fato de a gente dizer na sala de aula que hoje tem De Criança para Criança, eles já ficam muito felizes, eles querem participar, eles querem gravar, querem desenhar, querem escrever. Isso, acho que tanto o professor quanto o aluno, ambos saem ganhando com essa atividade, com essa proposta do De Criança para Criança.